ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Demissão, empresa chinesa do polo industrial manda embora 300 funcionários de uma só vez. Eleições, 400 mil eleitores que deixaram de votar no primeiro turno podem ir às urnas no segundo turno. Reajuste, valor das mensalidades em escolas particulares pode aumentar até 15%. Desrespeito à faixa exclusiva para ônibus gera multas na Avenida Constantino Nery. E ainda, menino é violentado dentro de cemitério na zona sul da capital. E você vai saber que cuidados tomar na hora de ir ao dentista para não cair nas mãos dos falsos profissionais. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Cerca de 300 funcionários foram demitidos de uma só vez da empresa Lenovo, a antiga CCE. Os trabalhadores vieram hoje ao sindicato assinar as rescisões de contrato. Na fila, eles esperaram horas por atendimento. Isso aqui é uma bagunça, é uma falta de respeito com a gente que cai aqui nesse tumulto. Ninguém sabe se é por fila, qual é a ordem. É difícil. A empresa demitiu cerca de 300 pessoas de uma só vez. Para a maioria, conseguir emprego nesse fim de ano vai ser complicado. No final de ano é muito difícil pegar. Nem todas as empresas estão pegando. Segundo o sindicato dos metalúrgicos, a fabricante chinesa Lenovo, que comprou a CCE para produzir celulares e televisores, enfrenta problemas administrativos. Ela contratou quase 4 mil pessoas, tendo uma estimativa de vendas do produto delas. Mas não deu certo. Acho que é um erro administrativo. Infelizmente, não contaram bem a situação do nosso país. O sindicato descartou qualquer tipo de crise no setor. Eleições 2014. Um cabo eleitoral foi preso hoje de manhã por distribuir propaganda política sem registro. O repórter Amaral Augusto tem os detalhes, Amaral. Pois é, Marcela. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, que não quis dar mais detalhes sobre o caso, o homem foi detido pela Polícia Militar e pela Justiça Eleitoral na zona centro-sul da capital, enquanto distribuía folhetos apócrifos. Ele é um cabo eleitoral do candidato ao governo Eduardo Braga. Foi trazido aqui para a sede da PF, foi ouvido, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e logo depois foi liberado. A assessoria deve divulgar nas próximas horas uma nota de esclarecimento sobre este caso. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. A seguir, reajuste da mensalidade. Pode chegar a 15% em escolas particulares. E ainda, Seduq vai selecionar novos alunos para escolas de tempo integral em novembro. A gente volta já. Música 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 Obrigado.